Custe o que custar A cruz está pesada, é longa a jornada Preciso ir embora Mesmo sendo humilhado Sei por quem eu fui chamado Por isso estou aqui Sei que Deus está comigo Ele é meu equilíbrio Não vai me deixar cair E se eu cair de novo, ele me levanta Nele está a minha confiança Dia e noite, noite e dia Com ele sou valente, não tenho medo de nada Ninguém vai me fazer parar nessa jornada Nem feitiço, nem macumbaria Não, 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 não Eu não posso recuar Meu alvo é o céu E é só lá que eu vou parar A minha vida É dedicada ao Senhor Morri pro mundo Mas estou vivo pro meu Salvador Não, 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 não Eu não posso recuar Meu alvo é o céu E é só lá que eu vou parar A minha vida É dedicada ao Senhor Morri pro mundo Mas estou vivo pro meu Salvador Morri pro mundo Mas estou vivo pro meu amor E se eu cair de novo, ele me levanta Nele está a minha confiança Dia e noite, noite e dia Com ele sou valente, não tenho medo de nada Ninguém vai me fazer parar nessa jornada Nem feitiço, nem macumbaria Não, 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 não Eu não posso regular Meu alvo é o céu E é só lá que eu vou parar A minha vida É dedicada ao Senhor Morri pro mundo Mas estou vivo pro meu Salvador Não, 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 não Eu não posso recuar Meu alvo é o céu E é só lá que eu vou parar A minha vida É dedicada ao Senhor Morri pro mundo Mas estou vivo pro meu Salvador Não, 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 não Eu não posso recuar Meu alvo é o céu E é só lá que eu vou parar A minha vida é dedicada ao Senhor Morri pro mundo, mas estou vivo pro meu Salvador Morri pro mundo, mas estou vivo pro meu Salvador Morri pro mundo, mas estou vivo pro meu Salvador Morri pro mundo, mas estou vivo pro mundo